E aí galerinha do canal Voz do Feirão, um abraço pra todos vocês. Hoje eu tô aqui pra poder falar pra você da moto Speed 150 Daphra, moto Daphra Speed. Vou falar pra você a minha experiência com essa moto, mas antes eu queria pedir pra você, pra nos ajudar nesse canal, se inscreva no meu canal, aperta aí o sininho pra você estar recebendo todos os meus vídeos, ajuda a gente aí com aquele joinha, tá bom? Bom, gente, a moto tá aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas nela. Tá aqui ó, moto Daphra Speed. Ela não tem uma quilometragem tão alta assim, tá com 29.446, tinha dado um probleminha no conta-giro, aí perdeu uns 10 mil, então ainda tá agora cerca de 39 a 40 mil quilômetros rodado. Galera, sinceramente a minha experiência com essa moto não está sendo boa. Eu não sei dizer pra vocês se depende do perfil, né? De repente depende muito do perfil de quem usa a moto. Olha, peguei essa moto, ela estava com o motor vazando e tinha algumas outras coisas, mas nada demais. Aí a moto de repente começou a bater biela violentamente, um barulhão igual de bateria de samba, tem, 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 que coisa horrorosa. Eu tive que mandar fazer o motor, fiz o motor, tudo bonitinho. Mesmo assim essa moto continua vazando óleo, já mandei pro rapaz de novo e volta a vazar óleo. Uma loucura essa moto, ainda tá até na garantia o motor dela. Eu digo que às vezes depende do perfil de quem compra essa moto, porque eu devo rodar, não rodo muito durante a semana, mas tem o dia do sábado que eu trabalho muito mais e chego a fazer aí num dia uns 280 quilômetros rodando. Talvez seja isso, não sei. E é alta intensidade, pegando estrada e cidade, né? E aí, tá aí essa situação. Motor sempre, sempre com esse vazamento. Comecei já a perceber uma sonorização um pouco diferente também no motor, já no motor que eu fiz recentemente, deve ter o quê? Um mês. Infelizmente, vai aparecendo esses problemas aí. É uma moto que realmente, se tiver que pegar, por exemplo, aquelas ruas de calçamento, passar em terra, terra nem pensar, viu gente? Não sei, né? De repente eu poderia mudar o pneu e melhorar um pouquinho. Ela tá até um pouco suja, porque voltei do serviço. Esse aqui ó, esse para-choque, o para-lama dianteiro. Vindo aí numa velocidade de uns 100 quilômetros por hora, voou assim pra cima, até bateu na minha perna. Trem de doido. Outra coisa também que tem dado muito problema, farol. Gente, o farol vive queimando, vive queimando. Já levei pra consertar. Uma loucura isso aí também. É uma moto, bom, ela até que é confortável quando você precisa viajar com ela, mas tá tendo esse problema aí. Dificilmente passa de 110 quilômetros por hora. Dificilmente. Tem que ser uma descida bem forte pra poder passar. É, essa situação, quando eu tava dizendo, quando pega a estrada de terra, você perde o controle facilmente, dependendo se tiver aqueles morrinhos de areia e de terra. É bem complicado nisso também. Deve ter que uma moto bonita. Mas é a minha experiência com ela. Quanto ao meu trabalho, não tem sido nada legal. Outra coisa também que vive estragando, é esse aqui que eu tava falando no início. Painel. Painel também vive estragando. Na última viagem, eu tive ainda a má sorte ainda de rebentar o cabo de aço. Rebentar o cabo de aço também. Bom, se você vai comprar essa moto, então o que eu te sugiro? Se você vai usar muito mesmo, se você é um motoboy, por exemplo, e vai usar a moto de forma intensa, não te sugiro de forma alguma comprar a dafra. Certamente você vai ter alguns problemas. Ah, e lembrando você também que as peças são muito mais caras. Você não encontra... Existem algumas compatíveis de Honda, da 99 a 2003, você encontra muita coisa. Da Titan, principalmente a Titan 150. Mas mesmo assim, muitas outras coisas não é compatível e aí você sofre. Porque aí você tem que estar correndo atrás pra poder encontrar peça pelo mercado livre, comprar pela internet. E eu vou falar com vocês uma coisa, peça é cara. Pra ter ideia aqui, esse para-lamas aqui dessa moto, se eu for comprar ele separado, ele é em torno de R$180, mais ou menos. De uma Honda, vamos colocar aí uma Titanzinha. Aí mais ou menos o ano dessa, que essa aqui é, o ano dela é 2007. Vai estar aí R$50, R$60. Aí pensei, vou comprar o jogo inteiro com o para-lamas, já com as laterais. Tá vendo? Olha só, já tá meio enfrouxando também, porque não aguenta ficar passando muito em regiões de pedra e tal. E aí, meu amigo, enxergar em quase R$350 pra poder comprar a carenagem e o para-lamas. Então, realmente é uma moto muito cara pra manter. Econômica demais. Essa moto faz 42 km por litro comigo. Porém, tem esse problema aí, porque manutenção é toda semana. Eu vou falar a verdade com vocês, toda semana tem alguma coisa pra fazer. Então, talvez seja também a má sorte de já ter pego de segunda mão. Mas era uma moto que rodou muito pouco e não era pra estar dando tanto problema assim. Então, essa é a minha experiência com a Daphra Speed 150. Se você vai comprar pra trabalhar muito, não compre a Daphra 150. Viu, gente boa? É Honda ou nada. É Honda ou Yamaha, viu, filho? Já tive Honda, já tive Yamaha e nunca que eu tivesse esse problema. E a Yamaha é mais confortável. E você ganha muito com a Honda também pela sua robustez e força. É uma moto que não estraga tanto. Já a Daphra Speed. Bom, realmente, não devo ficar com ela. Um abraço a todos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Voz Feirão. Inscreva lá, tá? Compartilhe o vídeo se você conhece alguém que tem uma Daphra que tá sofrendo também como eu. Valeu, rapaziada!